E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, e aí rapaziada, estamos aqui com esse monstrengo-tengo aí E nós vamos aqui, nesse oceano aqui, contaminado, eu quero ver se com ele aqui a gente consegue fazer sucesso, tá rapaziada? Porque no de gelo é mais fácil, a gente consegue, e agora eu quero ver o desafio aqui, que é no Westland, tá? Pra ver se vai dar tudo certo aqui pra gente, ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho Agora uma parada muito importante que eu quero conversar com vocês aqui A Vera mesmo, o que que acontece rapaziada? Eu não sei se vocês foram reparar aí, que depois que eu passei a postar Jurassic no canal junto com o Hangry Eu postei a postar Roblox no canal junto com o Hangry, o canal, ó, caiu absurdamente Aí eu estive pesquisando no YouTube, tá? Conversando com o meu camarada Balta A gente chegou à seguinte conclusão, que o YouTube não quer que eu poste outro jogo junto com o Hangry aqui Então esse canal aqui, eu vou deixar ele paradinho só com o Hangry, tá? E eu criei um canal novo pra postar o Roblox lá, tá? Eu conto muito com o apoio de vocês aí, você que curte o Tubarão aí Vai lá, vai ser o primeiro link na descrição Se inscreve no canal, assiste o vídeo lá, que tá topzera demais o vídeo que eu postei hoje, beleza? E lá vai ser um cenário diferente, tá galera? Vai ser um jeito zoeira, galera, vai ser um jeito zoeira Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver, tá rapaziada? Vai ser o Tubarão aqui, mas vai ser de um modo diferente E eu conto com o apoio de vocês aí, ó Assistir, chegar lá, ó, se inscreve no canal Dá o like, marca aquele sininho E assiste o vídeo até o final Porque não adianta vocês assistirem Chegar lá, só dá o like e sair Que o YouTube não ajuda, o YouTube pega e bota lá embaixo o canal, tá rapaziada? Aquele canal ali vai ser somente pra Roblox E o nome do canal é Tubarão Rapaziada, até esqueci Tubarão zoeira, tá rapaziada? Zoeira total Até eu esquecendo o nome do canal, rapaziada Não pode, né? Vambora aqui pra nossa jogatina aqui, ó Equipei com esses dois itens aqui E eu quero ver se a gente consegue brincar aqui bonito, tá rapaziada? Eu quero ver se a gente consegue brincar aqui bonito aqui, ó Vamos usar a estratégia aqui de não comer os alimentos todos, tá? Quando a gente ficar aqui boladão aqui, ó E vier precisando, a gente não vai comer os alimentos todos, beleza? Então vambora aqui, ó Churibola Aqui a parada é mais cavernosa, beleza? Aqui a parada é mais cavernosa Explode aí, turba boa Churibola Vou aqui por baixo aqui, ó Pra gente poder depois terminar lá no outro lado, tá? Que eu não quero fazer bug Não quero fazer nada, tá rapaziada? Eu quero só brincar, galera Só brincar aqui E eu queria estar trazendo pra vocês também a novidade do canal novo, tá? Conto com o apoio de vocês aí Aquele canal lá vai ser um canal zoeira Totalmente diferente, tá? Vocês vão ver E eu quero ver se vocês vão curtir, beleza? É, moleque Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Já pega tudo que tem direito aqui, turba Já pega tudo que tem direito aqui, ó Vamos descer aqui de boinha Suavezinho na nave aí, ó Quando fica assim distante Eu me amarro, tá, rapaziada? Quando fica assim distante É muito da hora mesmo, beleza? Quebra tudo aí, ó Boa Aqui não tem nada, né, galera? Aqui não tem nada Tá maneiro Não sei porque não tem nada nesse mapa aqui Naquele espaço ali Uma parada meio zoada, né, galera? Não tem nada naquele espaço ali, ó Geminha aqui pra gente Tá maneiro Pega aqui, ó Boa Pega aqui os cardumizinhos aqui, ó Pega o tubarão tico Já explode aqui, tá, rapaziada? Já explode aqui, ó Boa Isso aí, ó Já pega esses peixinhos todinho aqui, ó Galera, ó Já ativa aqui o poderzão aqui Vamos pegando as bombas todinhas aqui, rapaziada Isso mesmo Vamos enchendo aqui o nosso poder aqui, ó Ó Tubarãozinho roubou lá Tá destruindo todo mundo, tá, galera? Tubarãozinho roubou lá Tá perdoando ninguém Isso aí, ó A gente vai deixar passar nada aqui, ó Porque eu quero pegar os recursos que tem aqui, beleza? Vamos aqui por baixo aqui, ó Tá maneiro Vambora aqui, ó Explode tudo aqui Tudo bem Não vamos explodir nada aqui agora, não Aqui que a gente vai explodir, ó, galera Aqui que a gente vai explodir tudo aqui, ó Pra gente poder pegar Esses itens todinho aqui, ó, galera Ó Ó o estraguinho aqui, ó É, moleque Já fiz uma teoria daquela lápidezinha ali, tá, rapaziada? Se você não viu, procura aí no canal aí Porque é certeza aí que vocês vão curtir, tá? Febrinha de ouro aí pra gente Febrinha de ouro aí pra gente aí, ó Contamina todo mundo aí Boa Tá bonito aqui, ó Como é que a gente vai aqui, ó Como é que a gente vai no mapa aqui, ó É, moleque Tô indo bem, galera Tô indo bem aí Show Show de bola Tá aí, ó A vida indo embora, galera A vida indo embora, ó A vida indo embora Ah, não pode, né? A vida não pode ir embora assim, ó Que isso? Que isso? Ativa o poder Ativa o poder Ativa o poder Que a gente não tá bom de mordida, não, hein? Tá bom de mordida, não, hein? Boa, show de bola Tá aí, ó, garoto Isso aí, ó Passa aqui no miudinho do sapatinho Várias tartaruga ninja, galera Várias tartaruga ninja aí, ó Boa, show de bola Isso aí, rapaziada Vambora Ativa aí o poderzinho de novo aqui Isso, pega a rebalinha aí, ó Febrinha de ouro Febrinha de ouro que eu falei pra vocês Eu vou esperar aqui, tá, galera? Eu não vou consumir as paradas todas Porque esse mapa aqui é traiçoeiro Então a gente vai devagarinho aqui, tá? Quero saber aí que vai deixar nos comentários Tuba Eu vou seguir Você lá na parada lá Eu quero ver, hein? Eu quero ver quem vai fechar com o tubarão mesmo Tá, rapaziada? Isso que eu quero ver aí Porque vai ser da hora mesmo Contar com o apoio de vocês, tá? Tá aí, ó Show Show de bola Pega todo mundo aí, ó Beleza Tapeca aí, 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 ó Opa, febrinha, galera Febrinha Vambora 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 pelas nuvenzinhas aqui Ver se a gente consegue pegar tudo pra lá, hein? Vamos lá até o finalzão, né, rapaz? Cadê os... Peixe, não Cadê os pássaros daqui, galera? Cadê os pássaros daqui? Tá doido Vambora, tuba Vambora Caraca Já vamos caindo aqui, galera Caindo aqui Porque a parada aqui já tá ficando insana aqui, hein? Cai aqui na brincadeira aqui, ó Opa Tem que mudar logo esse mapa aqui urgente, tá, galera? Ó Explode aí, tuba Explode aí, ó Isso, garoto Isso aí, ó Pega tudo Pega tudo, tubinha Pega tudo aí, ó Já passa pra cá Aqui a gente vai de cabeça pra baixo mesmo Tá maneiro Porque a gente aqui é mito, galera A gente aqui é mito Vambora Isso aí, ó Já ativa aqui o poderzinho aqui, ó Febrinha de ouro Vou subir aqui, galera Não vou pegar ali Eu vou ficar parada aqui Estratégia ninja Pega a estratégia do tuba Que vocês vão longe Cara, olha isso aí, ó Galera E mega febre A gente vai conversando aqui de boinha Aqui enquanto termina a mega febre, ó Tubarão Zoeira, beleza? É o canal Só advertição Topzera Mas vocês vão ver o porquê zoeira, cara Porque no vídeo Vou fazer uma zoeirinha da hora, galera Da hora mesmo Pega aí, tuba Ó, a mega febre tá indo embora A mega febre tá indo embora Foi embora a mega febre Caraca, olha o tamanho da nossa bomba Caraca, parece até a bomba de Hiroshima, mano Andai Ficamos gigantesco mesmo Tá maneiro Pega tudo aí, ó, tuba Pega tudo aí, ó Já ativa o poderzão aí Vambora pra lá Descer aqui, galera Vamos descer aqui, ó Isso, isso aí, ó Pega todo mundo aqui, tuba Pega todo mundo aqui, ó Desce aqui Cara, é muita tartaruga ninja, cara Vocês viram isso? É muita mesmo, né, cara? Aí, já passamos Pro nível Máximo aqui, tá? Já passamos pro nível máximo aqui Vamos pegando tudo que tem direito aqui Pra gente não morrer Já estamos ficando Não sai de cabeça pra baixo? Não sai essa parada de cabeça pra baixo? Tá doido? Explode, tuba Explode Isso, garoto Isso aí, ó Isso aí, ó Beleza Marca aqui, tuba Marca aqui, ó Fica paradinha aqui Fica paradinha aqui Fica paradinha aqui pra tu não morrer, galera Fica paradinha aqui Porque a gente comendo as paradinhas aqui Rapaziada Aí dá ruim, né, galera? Dá ruim Depois fica ruim pra gente Ah, não, não Não é aqui É no de cima Beleza Passa pra cá, tuba Sapeca, ia, ia Caraca, rapaziada Agora que vem as pérolas, hein, galera Agora que vem as pérolas aí Isso, tuba Explode, explode, bebê Explode Boa, tá drenando a vida Tubo drenando a vida Tubo drenando a vida E vai o poderzinho de novo Uh 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 O poder do mal, galera O poder do mal Cara, tô me indo bem, cara Na moral, tô me indo muito bem Aqui nesse setor aqui, ó Passando pro lado de cá Pega aqui geral aqui, ó Os tubarões todinho aqui, ó Cartaruga ninja aqui, ó Beleza Vamos descendo aqui, ó Espera um pouquinho Espera um pouquinho aqui, tubinha Isso, garoto Febrinha de ouro tá indo embora, galera Febrinha de ouro tá indo embora Explode, tubo, explode Isso aí, garoto Isso aí, ó Vambora Ih Pérolazinha, rapaziada Pérolazinha Isso, garoto Isso aí, ó Desce com tudo aqui, ó Vamos seguir, cara Vamos seguir aqui, ó Passando no lugar errado É aqui, ó A estratégia é essa, tá A estratégia é essa Pega aí, ó Boa Pegamos todo mundo aqui, ó Sapeca, ia, ia Cara, esse poder dele Olha lá, olha lá Helicóptero O que nós fizemos Sugamos o helicóptero, cara Sugamos o helicóptero Beleza Show de bola Isso aí, vamos pegando, galera Vamos pegando tudo aqui, ó Vamos pegando tudo aqui, ó Tá maneiro Ativa o poderzão aqui de novo Aqui, ó Boa Isso aí, tubinha Isso aí, tubinha Ih Cara É só de cabeça pra baixo, cara É só de cabeça pra baixo Que doideira é essa Só foi eu falar, hein Só foi eu falar aqui, ó Já deu certas paradas pra gente aqui, ó Tá maneiro Vambora Vambora, tuba Peguei aqui, ó Boa Já sacou de geral aqui, ó Vai vir a febrinha de ouro aqui, ó Não veio Não veio a febrinha de ouro aqui, hein Nossa vida tá indo embora Rápido, mas vacilando todo mundo aí É o que? Invasão da tartaruga? Eu acho que é, galera Invasão das tartarugas aqui, hein Vambora Explode, tuba Explode Boa Caraca, não peguei nada, galera Não peguei nada Tá doido E a vida não tá enchendo A vida não tá enchendo Vambora Extinção aí, cara Muito fácil, cara Na moral Foi espetacular aí, galera 70 Nós adquirimos 70 ali, ó Então eu espero contar com o apoio de todo mundo aí Valeu Brota aqui, like Tamo junto Abração Uuuuui Uuuuui